E aí pessoal, tudo bem? Tudo beleza? Tudo tranquilo? Vamos aí para mais um vídeo Pessoal, seguinte ó, aqui dá pra vocês fazerem o farm de escombro de água negra Aqui vai ter esses dois padrezinhos aqui ó, só chegar nele, já chega arregaçando tudo Só cuidado, eita, cuidado para não tomar ataque daquele outro padre de cima E beleza ó, ele vai dar os ataques de fogo aqui, vai sair correndo aqui E vamos pegar o de cima aqui Epa, que agora vai desandar o negócio aqui Vou pegar esse itemzinho, corpo fraturado, é ok, eita, vai vir os dois? Agora fica difícil para mim esquivar aqui Eita, nós Deixa eu sair daqui Vou pegar outro aqui em cima Se vocês estiverem um pouquinho mais forte, pessoal, vocês matam ele rapidinho Bem tranquilo Aí já matamos esse daqui E agora vamos brincar com esse outro Eita, ou ele vai brincar com nós né Deixa eu recuperar aqui Se não eu vou morrer Eita aí, já matamos ele E aí dá pra repetir o processo, pessoal Dá pra repetir esse processo Vamos lá, de novo Ver se a gente consegue fazer esse dropzim Dropzim de escambro de água negra E aqui em cima, pessoal Vai ter Como é o começo do mapa Vai ter aquele cabeça de vagalume aqui De costas, ó Então se vocês quiserem também Vem aqui E faz o farm do cristal de mundos Ah lá, explodiu Vamos ver se vai dar Não deu Aqui Eu acho que não é tão eficiente Apesar que você mata rapidinho ali, né De backstab Mas Dá pra fazer também Aí depende de como vocês estão aí Se estiver mais fortinho Dá pra vocês fazerem em outro lugar Vamos passar aqui, ó Dá um backstab nele Esse outro aqui tá doido pra pegar a gente Eita Ficar agarrando no mapa aqui é ruim Beleza Só vamos sair daqui Pros padrezinhos Voltar ali ao normal Ó lá Já voltaram Deixa eu pegar Hora da vingança Hora da vingança Hora da vingança Já matamos aqui Ah Agora é o outro que fica ali Eita Eita Padrezinho Esse padrezinho é difícil, hein galera Mas não é possível Ó O bom de ter aquela habilidade que a gente pegou É que É uma habilidade que dificilmente vai interromper nosso ataque Então mesmo a gente tomando um ataque Dá um ataque nele Então Acaba saindo Um ataque trocado ali Pessoal, é o seguinte, ó Aqui a gente abaixa esse elevador Que é o elevador Que o cara da quest pede pra gente, beleza? Então abaixamos ele E ele vai se libertar Ó lá Então aqui já Já fizemos essa quest aqui então dele Já libertamos Agora tá Tudo bem Tudo tranquilo Deixa eu voltar a ver se eu não deixei nada aqui pra trás Ok É no outro que tem um caminho Perfeito Perfeito Então é o seguinte pessoal Abrimos esse caminho que tava fechado aqui Elevador tá baixado Vamos pegar aqui Mais um item Mais um itemzinho Vamos pegar esse inimigo aqui Foi Já foi Ok Vamos pegar esse item Passando a riqueza Muito bem Eu gosto dessa poção Pegamos aí mais um documento E aqui mais um sapinho Olha que beleza E aí O que será que você vai querer tio? Esses ossinhos aqui A gente tá pegando bastante Bastante Agora que estamos Equipados com a garrafa de melosh E ficamos a normal Então tá aí Mais um cristal do dominador Mais um pra coleção E nos primeiros mapas pessoal Eu acho que acabei Acho não Acabei deixando alguns sapinhos Sem tá pegando Aí se você Aí depois Aí depois Depois Quando eu começar o new game mais Que eu quero fazer o O de altar Level Level zero Sem Sem upar o altar Aí eu faço Com vocês Beleza Aí eu faço um vídeo Especial Só com Só com a localização Dos sapos E também com Dos documentos Que daí fica mais fácil Né Dos documentos A gente vai pegar Depois Depois Aqui seguinte pessoal É extremamente importante Vocês estarem Abaixando esse elevador Aqui Porque ele vai servir De caminho Pra gente tá pegando Um item de quest Pra aquele Cara que tá na jaula Então a gente vai pegar Mais um item lá Pra dar pra ele Só pega Se tiver Abaixado aqui Então é Extremamente importante Então dá pra gente Descer as escadinhas Pro outro lado Ali ó Ou tem um acesso Aqui Então eu vou vir Nesse acesso Primeiro Que vai ter Um item aqui Aqui pra nós Um baúzinho Um baúzinho O que que é O que que é Escombro Muito bem Muito bem É que tem duas formas Pessoal Tem duas formas Aqui A gente desce Aqui E vai ter Dois caminhos Vamos Vamos deixando Vai ter Este caminho Aqui E também Vai ter Este caminho Aqui Este caminho Aqui Ele vai nos Dar um item Então Vamos pegar Um item Só cuidado Pra não cair Com tudo Lá embaixo Tem que ter Muita calma E aqui A gente já Vai cair Aqui embaixo Vamos tomar Um pouco De dano Mas Nada que Vai nos Matar E agora Agora eu quase Caí aqui Galera E agora É o seguinte Vamos ter Um atalho Aqui Deixa eu matar Eles Vamos abrir Um atalho Pra ir No Pra ir Num altar Lá do começo Do Ué Cadê os itens Nada Será que o cara Sobreviveu A queda Será Olha os itens Lá embaixo Era pro Zitem Tá aqui Comigo Então Vamos abrir A passagem Aqui Pessoal Que é Aquele Portãozinho Que tem Que tem Este Monstro De fogo Bom Aqui tem Uma escadinha Que a gente Pode descer Ali Pode descer Ali Mas Mas eu só vou Do outro lado Aqui Pessoal Só pra ver Um Um item Que tem Ali Embaixo Então Vamos Aqui Só descer A escadinha Aqui A escadinha Não Pular Aqui Em cima Eita Que eu Quase Pulei Errado Beleza Pegamos Este Item E Vamos Pegar O item Aqui Que é Um Documento Ok Vamos Dar Aquela Potadinha Só que Antes Antes Vamos Pegar Este Enemigo Aqui Um Backstab De graça A gente Não Perdoa Oita Nois Deixa Tomar Aqui Mais Um Potinho Deixa O inimigo Ali Sair De Nois Volta Volta Lá Para Lugar De Se Feito Ou Se Quiser Eu Posso Te Ajudar A Ir Para Outro Lugar Eita Não Estou Pegando Ele Posso Te Ajudar A Para Outro Lugar Mas Acho Que Você Não Vai Gostar Muito Não Desse Lugar Que Você Vai Tio Você Cometeu Muitos Pecados Aí Vai Dar Muito Certo Isso Aí O Padre Aqui Gente Deixa Pegar Mais Um Documento Aqui Então Vamos Pegar Aqui Padre Backstab Ui Já Vamos Ficar Aqui Para Dar Os Combinho Para Não Deixar Ele Ficar Spamando Aqueles Ataques De Foga De Foguinho E Pessoal O Seguinte Aqui Vai Ter O Sapenho Sapenho Já Vamos Aqui Opa Prazer Canaste Vamos Dar Passando A Vida Para Ele Passando A Vida E Agora Seguinte Troca De Personagem Se Bem Que Eu Devia Ter Feito Isso Antes Para Dar O Restante Da Poção Aqui Aí Perfeito Perfeito Mais Um Cristal Dominador E Eu Acho Que Esse Daqui É O Último Eu Acho Eu Acho Bom Vamos Lá Vamos Dar Sequência Aqui No Caminho Então E Aqui Pessoal Lembra Daquele Elevador Que A Gente Desceu Ele Se A Gente Não Abaixasse Ele Não Ia Ter Esse Caminho Aqui Tá Vendo Então Esse Caminho Aqui Só Vai Ter Por Causo Por Causa Que A Gente Abaixou Esse Elevador Senão Não Daria Para Passar Aqui E Passando Aqui A Gente Vai Ter Acesso A Outro Local Obviamente E Eu Quase Cair Aqui Menina E A Gente Vai Ter Acesso A Outro Local Aqui Ó Vamos Cair Passar Esta Pontinha E Pegar Este Item Muito Bem Ó Esse Item É Aquele Item Para Dar Para 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 Beleza Assim Que A Gente Cair Aqui Pessoal Vai Ter Uma Cuts 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 The No World Assistam Aí Que Essa É Bem Interessante Muito Reveladora Beleza Beleza Agora O Seguinte Vai Ter Vai Ter Aqui Este Este Inimigo Inimigo Mas A Gente Não Precisa Estar Lutando Com Ele Beleza E Ali Também Já Não Tem Mais Item Então Vamos Passar Para Escadinha Aqui Vamos Passar Pela Escadinha E Vamos Descer Aqui Todo Bonitinho E Aqui Pessoal Cadê Cadê Hoje Vai Ter O Elevador Pessoal Assim Que A Gente Habilitar Esse Elevador Aqui Assim Que A Gente Habilitar Esse Elevador A Gente Já Vai Poder Estar Acessando Outro Caminho Aqui Que Antes Não Dava Para Estar Acessando Muito Bem Caminho Tá De Pote Eu Vou Dar Repousada Aqui Sabe Como É Sabe Para Garantir E Aí Opa Aqui Vai Ter Outro Item Se Deixa Até Ver Se Não Tem Os Inimigos Pulando Na Cabeça Né Esse Jogo Aqui A Gente Tem Que Ficar Descanfiado Que Nem Dark Souls Começo Dark Souls Você Anda Todo Assustado Cai Em Armatilha Esse Jogo Aqui Tá Parecido Beleza Acessamos Ali Agora Vamos Entregar Quest 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 Opa É Para Cá Se Bem Que Deba Ter Um Outro Caminho Aqui Não Mas Vamos Por Aqui Mesmo Vamos Por Aqui Mesmo O que Eu Ganhei Aqui Um Pazinho Então A gente Acessa Aquela Porta Lá Que Vai Tá Que Tava Fechado A Gente Abriu Com A Chave Hoje Não Tá Querendo Muita Conversa Com Você Amigo Já Vou Passar Aqui Bati Oita Que Vai Ter O Cavalo Que Cai Na Cabeça Ali Essa Passagem Aqui Que E Eu Já Vou Cair Cadê A Jala Pra Mim Cair Antes Que Os Caras Me Derrubem Aqui Peraí Que Eu Vou Ter Que Voltar Ali Só Esperar Esses Ataques Aqui Vamos Lá Cair Aqui Ó Cair Nessa Outra Aqui Conversar Com Ele Aqui Beleza Pessoal Quando Vocês Completarem Eita Quando Vocês Derem Essa Comida Para Ele Eita Deixa Conversar Com Meus Amiga Aqui Tio Cê Louco Pessoal Assim Que Vocês Completarem Aquela Quest Lá Vai Ser A Última Quest Que A Gente Vai Ajudar O Pessoal No Jogo Então Se Vocês Tiverem Ajudado Todo Mundo Feito Todas As Quests Vocês Já Vão Ganhar Uma Conquista Beleza Ganhar Conquist Aí Ui Pulou Bonito Já Pensei Para o Rodeio Pular Nos Cavalinhos Pula Na Minha Espadinha Aqui Olha lá Vamos Lá Vamos Lá Eita Corre Tio Nossa Viu Mas Pode Isso Pode Isso Vamos Lá Dar Esses Galpos De Capoeira Aí Que Eu Dar Minha Espadada Aqui Beleza Vai Explodir Beleza Vamos Ver Se Vem Algum Cristal Zinho Aqui Pelo Menos A gente Sai No Lucro Né Sai No Lucro Deixa Aqui Concentrar Minha Spare Ui Gotos Gotos Nossa Esses Golpes Final Dele São Foda Deixa Deixar Aqui No Elixir Zinho Sabe Como é Elixir De Sanidade Que Eu Não Quero Perder Minha Sanidade Aqui Galera Tá Beleza Fizemos O que Tinha Que Fazer Aqui Até Matamos Os Inimigos Aqui Que Nem Precisava De Matar Mais Esse Só Para Não Perder O Costume Ui Acordar Você De Sono E Tio Acorda Tio Tá Na Hora De Eita Tá Na Hora De Trabalhar Tio Nossa Achei Que Que Ela Não Fosse Morrer Mais Beleza Ok Pessoal Então Finalizamos A Quest Aqui Bonitinho Bem Bonitinho Tá Vou Subir A Escadinha Tomar Minhas Passão Zinha Deixa Ver Aqui Que Meu Amiguinho Tem Para Vender Para Mim Beleza Sorry 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 Beleza Seguinte Vamos Dar No Pé Da Aqui Subir A Outra Escadinha Aqui Vamos Simbora Menino Pessoal Seguinte Ó Vou Ensinar Para Vocês Aquela Forma Da Gente Cair Lá Embaixo E Cortar O Caminho Só Que Eu Vou Colocar Meus Os Aqui Primeiro Que Vai Que Eu É Ali Aí Eu Pelo Menos Não Gasto Eles Não Perca Então A Gente Vem Aqui Pessoal Dá Um Roladinho Aqui Ó E Aí A gente Vem Aqui Ó Ó Já Cai Dando Um Golpe Nele Entendeu E Agora Faz Que O Menino Tá Bravo Beleza Ó Só Vamos Ir Para Um Lugar Salvo Aqui Então Ali Já É Uma Excelente Forma De Cortar Talho Pessoal Você Viu Já Caiu Logo No Começo Beleza Já Vamos Descendo Aqui Então E O Bicho Tá Bravo Ali Eita Nós Vamos Descer Na Escadinha Aqui E Essa Parte Aqui Já Pode Passar Batido Já Não Tem Mais Nada Nada Para Fazer Aqui Também Aqui Não Tem Mais Nada Para Fazer E Aqui Já Sai Correndo Eita Sai Correndo Tudo Beleza Então Aqui Aquele Elevador Bem Tranquilo Tranquilinho Opa Vamos Pegar No Backstab Aqui Será Que Vai No Backstab Não Vai Deixa Eu Dar Uns Ataques Rápido Aqui Já Opa Cas Marremos Cas Marremos E Aqui É O Seguinte Pessoal O Seguinte Dá Para Você Descer Essa Escadinha Aqui Ou Já Pular Ali Do Outro Lado Só Que Vocês Vão Perder Um Pouquinho De Vida Mas Não Tem Problema Né É Bem Pouquinho Mesmo E Aqui A Gente Sobe Vai Ter Esse Padrezinho Esse Item Ó Pegar Backstab No Padre Aqui Já Cola Nele E Já Bate Nele Para Matar Ele Muito Bem Muito Bem Achei Que Fosse Dar Um Escombro Beleza Ó Escombro De Água Negra Muito Bem Cadê O Inimigo Aqui Ó Vamos Ver Se A 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 E aí gente, já vem aqui pra conversar com o NoWord, NoWord, vou esquipar essa parte aqui, pessoal, aí vocês vejam aí, certinho, bonitinho, também já vai ter um pedido de desculpa dele, desculpa você amigo, desculpa você, e é o seguinte pessoal, aqui vai ter um caminho secreto aqui, pra tá pegando um item, só que na verdade o item tão ruim, tão ruim que nem compensa ser mencionado, tanto sofrimento pra pegar ele, ó, vocês vão vim, vão pular aqui ó, vai tomar um pouquinho de dano, continua vindo aqui, e cai aqui ó, deixa eu botar aqui né, e aí vocês vão abrir este baúzinho, este baúzinho e pega esta chave de prata, eu sinceramente esperava um itenzinho melhor viu, todo sofrimento pra fazer esse rolê aqui tio, e se vocês seguissem pelo caminho lá de cima pessoal, vocês iam sair nessa escadinha, cadê, cadê, deixa eu matar aqui primeiro, ui, vocês iam sair nesta escadinha aqui ó, deixa eu matar esse daqui, muito bem, já vou matar esse outro calanguinho aqui, opa, oi, calma aí tio, porque é toda baveza, mas somos, somos assim da história, somos assim, e pessoal aqui, já é a parte final, a parte finalzinha, vamos lá, e aí é o seguinte ó, vamos conversar aqui, vamos ver que debão ele tem, cristal, presa, fruta sagrada, detritos, escombro, beleza, e aqui é o seguinte pessoal, já vou parar nesse altar aqui, aí no próximo eu já venho matando o usurpador, então é isso aí pessoal, espero que vocês tenham gostado, se gostou deixa aquele like, comente o que que vocês acharam, o que que vocês estão achando, se conseguiram pegar esses itens, se deixaram passar alguma coisa batido aí, ou se eu mesmo deixei passar algum item batido, e também se inscreva no canal, eu vou ficando por aqui, até a próxima, fui, tchau!